Olá, meu irmão, minha irmã, estamos no terceiro domingo da Páscoa, hoje domingo quinze de abril, o evangelho se encontra em São Lucas capítulo vinte e quatro, versículos de trinta e cinco a quarenta e oito e diz assim, naquele tempo os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo pensando que estavam vendo um fantasma, mas Jesus disse, por que estáis preocupados e por que tem desdúvida no coração? Vê de minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocar em mim e vê de um fantasma não tem carne nem ossos como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse, tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes, são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as escrituras e lhes disse, assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, terceiro domingo da Páscoa e hoje o evangelho então proclamado para nós nos diz que Jesus abre a inteligência dos discípulos para que eles possam compreender as escrituras. Jesus abre a inteligência dos discípulos para que eles consigam juntar as peças, as escrituras com os fatos acontecidos na vida de Jesus e aí então encontrar sentido. Isso se acontecer na nossa vida, se Jesus abrir a nossa inteligência para a gente conseguir ler a nossa vida dentro da Bíblia, conseguir ler a nossa vida dentro daquilo que Jesus mesmo viveu e se Jesus abrir a nossa inteligência para ao lermos a palavra de Deus, encontrarmos os fatos da nossa vida, seja do nosso hoje, seja do nosso passado, então meus irmãos começa a acontecer em nós também uma ressurreição. Quantos de nós estamos mortos, tristes, desanimados, ainda não saímos do sepulcro, não provamos a misericórdia, porque a nossa inteligência não consegue encaixar as peças, não é? Não conseguimos na escritura entender a nossa vida e as coisas que acontecem a todo ser humano, a todo mundo que está vivo nesse mundo. Então é um dom de Jesus ressuscitado, abrir a inteligência para compreender a escritura e compreender a escritura significa o que? Fazer uma perfeita comunhão, uma perfeita união entre o que está escrito na palavra de Deus e aquilo que a gente vive. Até porque se não for assim, a palavra de Deus se torna algo maçante, pesado, chato e até porque se não for assim, a nossa vida fica sem sentido, nossa vida fica sem porquê, fica sem consolo para as nossas dores e fica sem sentido também para as nossas alegrias. Fato é que diz no evangelho então que Jesus aparece no meio dos discípulos e diz a paz esteja convosco. Esse xalão de Deus, esse verbo, esse desejo, a paz e para ele significava a plenitude de Deus. Portanto, quando Jesus diz aqui a paz esteja convosco, ele diz a você e a mim hoje também, é o desejo de Deus de nós sermos plenos. Paz aqui não é só um sentimento, é um estado mesmo de vida, de posicionamento de vida, de plenitude, termos a paz, termos a plenitude de Deus em nós. E aí os discípulos ora são atrapalhados pelo medo, ora atrapalhados pelo excesso de alegria, mas aí então Jesus coloca uma pergunta para eles e quem sabe essa pergunta precisa entrar de verdade hoje na nossa vida. Jesus perguntou, por que estáis preocupados e por que tem desdúvida no coração? Veja minhas mãos, meus pés, não é fantasma, sou eu mesmo. Veja meus irmãos, talvez hoje Jesus olhe para você e para mim e coloque essa pergunta, por que estáis preocupados? Por que tem desdúvida no coração? Sou eu mesmo, eu estou aqui. Meus queridos, quando a gente de verdade faz essa experiência aqui, ó, tocai em mim e vede, fantasma não tem carne nem osso, como estáis vendo que eu tenho. Quando a gente aceita esse convite de Jesus, tocai em mim e vede, tocar e ver o Senhor pela Eucaristia, tocar e ver o Senhor na palavra, tocar e ver o Senhor na oração, tocar e ver o Senhor na nossa história. Jesus está fazendo um convite para os discípulos encortarem a distância, eles estão ali todos amedrontados, é como quando Jesus estivesse dizendo, dá só mais um passo e toca, comprova, eu estou aqui com você e não é fantasma, não é autoajuda, não é nada, sou eu, eu estou aqui. Então hoje, Jesus convida você e eu, toca e vê, sou eu mesmo e aí então, quando a gente toca e vê, quando a gente percebe Deus, essa pergunta fica ainda mais forte e tem o poder de nos curar, por que estáis preocupados? Por que tem desdúvida no coração? Não é um fantasma, sou eu, meu querido, minha querida, eu não sei o que você está vivendo hoje, não sei o que você passa hoje, mas toque e veja o Senhor, não é um fantasma, Jesus não é um fantasma na história, Jesus não é um personagem inspirador, Jesus Cristo não é uma ideia, Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é uma pessoa que está viva e ele é tocável e ele é visível pelo dom da fé, quando ele abre a nossa inteligência, então peçamos hoje essa ressurreição interior, essa abertura de mente e coração, essa fé dentro de nós, porque o Senhor está ao alcance do nosso toque, está ao alcance do nosso reconhecimento, esse ver aqui é reconhecer, na palavra que a gente escuta, quando a gente reza, na missa que a gente participa, na eucaristia que a gente comunga, e por que Jesus quer fazer isso com você e comigo? Porque ele tem uma missão para nós, olha só como termina o evangelho, e vós sereis testemunhas de tudo isso, esse mundo precisa de testemunhos e de testemunhas, e você e eu somos convidados a sermos isso, pessoas que são testemunhas de que Jesus não é só uma ideia, de que Jesus não é só alguém de dois mil anos atrás que inspirou mentes e corações, não, sermos testemunhas de que ele está vivo e que é possível tocar no Senhor, presente no meio de nós, então que ele abra a nossa inteligência, ele ressuscite a nossa fé, para que possamos ser testemunhas de que ele está vivo, está perto e não é um fantasma. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.